Eu vou pegar meu mar, meu mar, meu mar, meu mar O que é que eu faço? Eu vou pegar meu mar, meu mar, meu mar O que é que eu faço? Eu vou pegar meu mar, meu mar, meu mar O que é que eu faço? Eu vou pegar meu mar, meu mar, meu mar, meu mar? Eu vou pegar meu mar, meu mar, meu mar, meu mar O que é que é que é a lua? Lua! Semana fecante, nunca fecarei, amarei, amarei, amarei O que é que é a lua? O que é que é que é a lua? O que é que é a lua? O que é que é a lua? O que é que é que é que é a lua? O que é que é que é a lua? Mas eu deixo de olhar meu bem Pense em você Eu sei que a minha vida Está com você Vai eu me esquentar Pra ver você ficar Entre meus braços eu só não vendo Ouvi você de estreia Estou doido de feliz E eu sou pra você Estou doido de feliz Você se abriu Vai, vai, vai Vai, vai Vai Esse é da Aguilar Oi Vem O meu restaurante 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 Vai eu me esquentar Nesse teu corpo tão lastimente Pra ver você ficar Entre meus braços se movendo Ouvi você de estreia Estou doido de feliz Que eu sou pra você Eu sou pra você Agora eu vou pra você Agora eu vou pra você Vai Eu sei que você deve guardar Na voz do seu coração Por essas palavras que eu falei Mas sei que você tem razão Mas não tem problema Eu te amo mesmo assim Sempre te amei E sei que vou te amar até o fim É sempre assim Sempre que te beijo Eu sinto cedo Eu sinto cedo Eu sinto cedo Não consigo te esquecer Não consigo te esquecer E se manture Eu sinto cedo O que eu sou pra você Que eu sou pra você Então você Agora eu vou pra você Eu sinto cedo Eu sinto cedo Eu sinto cedo Mas não tem problema, nem quando eu tinha um momento assim Sempre te amei, é, é sempre assim Sempre que te vejo, sinto cedo de te amar E me perdoa, eu vejo sem chorar Ou da noite me aclamar, não consigo te esquecer E se for com Deus, ponho com você Sempre que te vejo, sinto cedo de te amar E me perdoa, eu vejo sem chorar Ou da noite me aclamar, não consigo te esquecer E se for com Deus, ponho com você Eu vejo sem chorar Ou 생각 aprender Amém É Eu vejo sem vir Meu Deus É E O